Mississipi Soltas pela ponte e voas com a mente Nuvens de tormentas estão por aí Cobrem todo o céu por cima de ti Corre agora, corre e te esconderás Entre aquelas plantas ou te molharás e cinharás És um pirata tu, sobre uma fragata tu Sempre à frente de um bom grupo de raparigas e rapazes Tu andas sempre descalço, Tom Sawyer Por aí a passear, Tom Sawyer Mil amigos deixarás aqui além Descobrir o mundo, viver aventuras Tu andas sempre descalço, Tom Sawyer Por aí a passear, Tom Sawyer Mil amigos deixarás aqui além Descobrir o mundo, viver aventuras Descobrir o mundo, viver aventuras É um bocante do Mondeu 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 Ensinarás que és um pirata tu Sobre uma fragata tu Sempre à frente de um bom grupo de raparigas e rapazes Tu andas sempre descalço, Tom Sawyer Por aí a passear, Tom Sawyer Mil amigos deixarás aqui além Descobrir o mundo, viver aventuras Tu andas sempre descalço, Tom Sawyer Por aí a passear, Tom Sawyer Mil amigos deixarás aqui além Descobrir o mundo, viver aventuras Tu andas sempre descalço, Tom Sawyer Por aí a passear, Tom Sawyer Mil amigos deixarás aqui além Descobrir o mundo, viver aventuras